Fala meus rachadores, galera, mais um vídeo e galera, antigo duelo, já vou reagir, Natsuya Scorpion, duelo de titãs A função de várias redes sociais em um só, só que completamente focado em anime Sabe o que você curte no Twitter, Facebook, Whatsapp e Instagram? Lá também você encontra Lá você encontra coisas como chat, enquetes, vlogs, imagens e um monte de postagens que estão completamente focadas no mundo dos animes Dá até pra seguir e ser seguido Aliás, sabe quem dá pra você seguir por lá? Os 7 minutos, é só você pesquisar lá e seguir a gente Fica entre nós, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui e tem Natsu, você deve curtir anime e se você não curte Esse é um ótimo jeito pra você conhecer esse mundo É basicamente isso, galera, o aplicativo está disponível para Android e IOS É o primeiro link aqui na descrição, galera Então baixem que eu quero ver todos vocês por lá pra gente poder trocar uma ideia sobre anime Você morou? Agora, fiquem com o duelo Tchau! Olha aí como é que ficou o duelo Pegando fogo, bicho Sedimentar Filmes Escobo vai ver uma palavra ali não Escobo Que pagadiça em emoções porque a família foi assassinada Não entrei no meu caminho O último que se meteu no final fica arrependido É bem difícil de manter essa postura de fodão Enquanto todo seu corpo por dentro é queimado vivo Não já tem que ter coragem Só de estar no meu caminho já é um barulho de loucura A diferença é que meu fogo é sentença, não amizade Você é muito idiotice e eu sou violência pura Órgãos do chão, sangue nas mãos Sem ter essa fatalidade, lixo, orfão Acha que tudo é quando se perdo no dragão Espera só quando eu rasgo seu peito e arranca seu coração Quanto à violência, sem argumento Isso é prova de demência, cérebro se tor Sua rima é uma doença, é progresso todo Merge no meu choco, verdadeiro fogo Na feira só tem um lugar pescado, a lama É por volta de um desenho que já não tem fama Eu já sei quem ganha, por isso inflama E esse duelo acaba em chamas Então chama Puta, acho que coisa é essa O maior homem de fogo vai atacar John Storm, o melhor do quarteto Quem é pior? O moleque ou o esqueleto De um lado um desenho feito pra fazer dinheiro Só mais um pouco do mundo Nada novo e do outro lado Retradado, mais um já foi angustiado Revoltado, porque é claro, todo mundo Quem ele ama foi morto Cara, eu tô rico no rap, paga no mico Lixo, quadrinho, esquecido É um personagem extinto Entre lenda, sumido, mexer comigo É perigo, é um matador de dragões Entendiando o ouvido Mais um temente na despedida É sério, com minhas correntes Te levam ao inferno O rancor, sem putor Se eu já me precisar de ajuda Muda dor, muda cor Mas o fracasso não muda Vimo no estilo fantástico Vou pastor de um rascos ciático Típico de boy, fica caçando problema A gente tem enlouquecido Depois de tanto fracasso no cinema Termina a luta Sem a pé depois Sou sober e eu lhe quero O que se for dos dois Fogo de verdade é a batida Com minha voz Temperatura alta como o fogo de mil sonhos Mas disso eu duvido O que é isso? Panto diludido Qualquer fogo que eu domino Tá no meu caminho Então agora tá fudido Esse aqui Tá no sangue a minha glória Carregando o legado De que vem que eu fazer história Três contra um Pra mim falta piedade Sinto muito avessar Mas você está na desvantagem Não importa o alvo Será derrotado Seu final é claro Será carbonizado Cada ação tem uma reação Já diria o ditado Remplica com fogo Acaba queimado Querem me ensinar Mas não sabem da metade Carrego comigo Que chama de verdade No final se treme perto Do meu game Não me arrependo Do que eu fiz Happy Ferry Happy Ferry Surreal Happy Quente É o decibel Sobrenatural Fodo com a mente Dos inimigos Imoral Eu retorno Pro mundo dos vivos Imortal Estimido com a vida De qualquer louco Suicida Se quiser Centro citado Comigo Compreendo Briga não importa Se é pirata Herói Fago Se for o ninja Se tentarem A sorte No fim Terão cinza Quem vem Céu Serão Os próximos Ser decididos Comentários O elo Digitância Disso Versos Exploram Gabriel Rodrigues Lucas Aébico Adorei demais Véi Curti Mas na minha opinião Quem venceu o Scorpio Ele venceu Ok Mas galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Ok Ative o sininho E deixe todas as indicações E se você pode Até a próxima E fui Tchau